Fala, monstros e monstras, meus caveiras preferidos. Como é que a gente consegue olhar para a nossa operação comercial? Entender o que nós vamos começar a treinar primeiro? Quais são os indicadores que a gente tem que olhar para uma equipe comercial? Então, já vou começar adiantando aqui de forma bem prática. Primeira coisa, numa operação comercial, eu como gestor, como líder, eu tenho que criar primeiro um padrão de atividade. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu tenho que tentar me assegurar com que os meus vendedores estejam fazendo o volume correto de atividade que eles precisam fazer. Depois, eu vou ver se eles estão fazendo bem feito. Ficou claro? Então, primeira coisa, eu tenho que me assegurar que os meus vendedores estejam fazendo o volume de atividades necessário para que uma venda aconteça. Depois, eu vou ver se eles estão fazendo bem feito. Vou mostrar para vocês aqui na tela, vai ficar mais fácil para vocês entenderem quando eu falo dessa diferenciação. Então, vocês estão vendo aí, isso aqui é uma empresa que era uma cliente nossa de ensino à distância, uma faculdade, trabalhava com classe C&D e eles queriam colocar uma meta ali para cada vendedor de R$11.000, sendo que o ticket médio deles era de R$100 por mês de uma mensalidade. Se eu queria R$11.000 com um ticket médio de R$100, quantas vendas eu preciso fazer? R$110. Então, nós começamos a entender aqui antes como que uma venda acontecia lá e aí depois a gente ia multiplicar isso para R$110.000. Então, eu vou repetir. Como é que eu aumento, melhor? Primeiro, não dá para você tocar uma equipe comercial sem indicadores. Então, quem quer montar uma máquina de vendas, primeiro tem que ser gestor, depois ele vai virar líder. Líder é ver se aquele, é colocar aqueles números que as pessoas estão fazendo no alinhamento correto. E aí, eu vou melhorar, vou colocar preparo, vou colocar tecnologia. Essa é a função do líder. Primeiro, a gestão é controlar e entender os números e mostrar para a sua equipe comercial onde elas estão e qual o objetivo que elas têm que estar em X tempo. 30 dias, 6 meses. Esse é o desejo nosso primeiro. Então, dá uma olhada só que bacana. Quando eu entendo quando funciona uma venda, depois eu preciso multiplicar isso em blocos. Então, por exemplo, nesse caso, para acontecer uma venda, um vendedor tinha que mandar pelo menos três propostas. Para ele conseguir mandar uma proposta, o vendedor tinha que fazer pelo menos dois contatos. E para ele conseguir fazer um contato, esse vendedor tinha que receber três leads da equipe de marketing. Então, visto isso, nós sabíamos como que funciona para acontecer uma venda. E agora, a gente multiplica tudo isso para acontecer 110 vendas. Ótimo. Aqui nós definimos como faz uma venda e o que precisa acontecer, quais são as atividades que tem que fazer para acontecer 110 vendas. Ótimo. Olhando isso, nós temos um negócio chamado taxa de conversão. Esse é o segundo indicador que a gente olha. Então, o primeiro é, será que meus vendedores estão fazendo o volume correto? Quando a gente olha para essa imagem que você está vendo, quantos contatos esse vendedor tinha que fazer por mês? 660. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai olhar. O volume de atividades correto para que aquele número de vendas, que é o objetivo dele, aconteça. Beleza. Segundo, agora nós vamos olhar taxa de conversão. Por quê? Porque a taxa de conversão, ela diz se esse vendedor está fazendo bem feito. Então, nós vemos as taxas de conversão entre as etapas. Olhando para esse funil como você está vendo, você vê que a gente tem 33% de aproveitamento na primeira etapa, 50% de aproveitamento na segunda e 33% de aproveitamento na última etapa. Se a gente olhar para isso, onde que você que está olhando como gestor, qual dessas etapas você mexeria primeiro? Lembra que o segredo da gestão não é revolução, é evolução. E a gente mexe primeiro onde mais vaza água, onde mais você está perdendo dinheiro com o seu vendedor. Onde você olhando aqui mexeria primeiro? A maioria, vou dar um spoiler, a maioria, quando eu faço essa pergunta de forma presencial, responde que seria na última etapa ali, na de proposta, 33%. Que ele tenha um aproveitamento apenas de 33%. Mas, quando a gente olha para aquilo que eu acabei de falar, que é se assegurar do volume de vendas, a primeira coisa que eu mexeria aqui, e foi o que a gente fez, seria na primeira etapa ali, no primeiro aproveitamento de 33%. Por quê, Tiago? Porque aqui, a equipe comercial, olha só, está perdendo 67%. 67% de 1980 oportunidades que foi criada. Então, o que a gente fez? Nós separamos essa taxa, afinal, vendas é um jogo que a gente vence por etapa. Eu separei essa etapa, e fui olhar o que estava acontecendo nela. E sabe o que estava acontecendo? Os vendedores recebiam o lead, tentavam duas vezes, não conseguiam falar, descartavam o lead. Aí, o que a gente fez? Em vez de descartar na segunda tentativa, eles iam descartar somente a partir da sexta tentativa. Só isso. A gente não mudou script, não mudou técnica, nada. O resto continua a mesma coisa. Olha o que aconteceu. As outras taxas continuaram a mesma coisa de aproveitamento. 50% e 33%. Só que, como eu falei para vocês, que a primeira preocupação nossa é volume. Quando você mexe lá na ponta, 5% de melhoria, o que aconteceu? Aumentou de 660 contatos para 752. E a taxa de conversão ficou a mesma. Então, a qualidade não mudou. Quando passa de 330 propostas para 376, olha o que acontece. A magia das vendas acontece no final. De 110 vendas, eles acabaram fazendo uma média de 124 vendas. Isso deu quase 13% do aumento da meta maior deles, que era 11 mil. Então, olha o impacto que acontece nas vendas quando você entende que vendas é um jogo que vence por etapa e que você começa a arrumar etapa por etapa. Aqui, gente, responde um monte de perguntas. Como, por exemplo, Tiago, o que eu começo a treinar primeiro na minha equipe comercial? Você vai começar a treinar primeiro aonde mais está vazando dinheiro. Eu quero que você pare de sangrar. Eu quero que a sua piscina pare de vazar água para depois você colocar mais água lá dentro. Eu quero que seus vendedores, primeiro, estejam fazendo o volume correto. Depois, que eles melhorem cada taxa de conversão, melhorando a habilidade deles em fazer cada etapa. Se é abordando, como é que eu melhoro a abordagem deles? Se é prospectando, como é que eu melhoro a prospecção? Se é fazendo fechamento, como é que eu melhoro o fechamento deles? E aí nós vamos fazendo treinamento por treinamento e evoluindo a sua equipe comercial. Lembrando, treinamento não é mais diferencial de empresa. Treinamento é uma questão de sobrevivência. E treinamento não é uma vez a cada 60 dias. Não, treinamento é constante. Nada, nada cria hábito de forma mais rápida e consistente do que a repetição. Nada cria hábito mais forte do que a repetição. Beleza? Inclusive, se você estiver duvidando de mim, você vai pegar o livro mais forte sobre hábitos, chamado Hábitos Atômicos, e você vai ver lá o que gera uma automaticidade. Olha que legal. Automaticidade. O que é automaticidade? É quando o cérebro faz alguma coisa de forma natural, sem ter que ficar brigando, sem ter que convencer o cérebro seu. Assim como dirigir. Quando você começa a dirigir, você tirava o pé, lembra? Lembra? Embreagem, pisava no acelerador. Era um desafio. Hoje você roda 3 mil quilômetros e nem se toca de que momento você deu partida no carro. Isso chama-se automaticidade. Imagina se os seus vendedores pudessem fazer todo o processo de venda de forma automática. Todo aquele processo ideal de forma automática. Isso só vai ser possível se eles repetirem, repetirem, repetirem. Então lembre-se, a repetição gera automaticidade. E a automaticidade gera hábito e gera alta performance também em vendas.